A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turfia Online e vamos com as marcações em vídeo para a reunião de domingo 2 de julho de 2023 no Hipódromo da Gávea no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas 9 provas a partir das 14 horas e 50 minutos. Antes de começarmos eu gostaria de fazer um convite a você amigo turfista que ainda não é inscrito no canal a se inscrever e ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro par 1.400 metros grama para produtos de 5 anos até 3 vitórias, 6 anos até 4, 7 anos até 5 conquistas no Rio ou em São Paulo. Aqui eu fico com Avant Express número 1, filho do glória de campeão, a carreira tem 2 forfés, ficou reduzida a 4 participantes. Acredito que ele vai conseguir a vitória este neto do Chiroco. Deixei para segundo Honest número 5 que vem de bons resultados. 1,5 a minha ordem. Segundo par 1.200 metros grama, claiming da categoria H para fêmeas de 4 anos e mais idade sem vitória no Rio ou em São Paulo. Loveless Spirit número 7, filha do Toninha I, está mais do que merecendo vencer. Eu vou com essa pensionista do Fabrício Borges. Deixei a Day Return número 1, filha do glória de campeão, para a composição da exata 7 e 1. Cuidado ainda com a Chica Gold número meia dúzia, uma filha do Gold Kovic. 7 e 1, diferença meia dúzia. Passando ao terceiro par, 1.200 metros, areia pela variante, um claiming da categoria C para produtos de 3 anos e mais idade sem vitória no Rio ou em São Paulo. Carreira de difícil prognóstico, fui com o Tornado da Lagoa número 3, filho do Bold Start, que tem aí um segundo lugar no gramado recentemente. Antes disso tinha um quarto lugar, suficiente para brigar pela vitória por aqui. Deixei o fone Molinar número 4, filho do Fontaine, como seu principal adversário, montaria do Michael Mesquita. 3 e 4. Outback número 2, na condução do Daniel Stite. É o meu terceiro nome por aqui, 3 e 4, diferença o 2. Quarto par, 1.400 metros, grama, para produtos de 5 anos sem vitória em paros de turma. 6 anos até uma vitória, 7 anos e mais idade até duas conquistas no Rio ou em São Paulo. Sunny Day número 7, montaria do Acedenir Goulart. É o meu escolhido por aqui, filho do setembro, chove. Whitehead, meia dúzia, na condução do aprendiz R. Melo. Vai na descarga desse aprendiz futuroso. Vou deixar para segundo este filho do Codiá, cowboy. 7 e meia dúzia. Origio Honório número 4, também é perigoso. 7 e meia dúzia, diferença o 4. Quinto par, 1.300 metros, aria pela variante, para produtos de 4 anos até duas vitórias no Rio ou em São Paulo. Big River número 1, do Sr. Henrique Menegoto Lorea. É a grande barbada da reunião. Animal que vem de quinto lugar na prova especial, mensageiro alado. Está numa enturmação muito favorável. Ele que é vencedor clássico no Cristal, rivalizava com o craque Lorde of Westbury, no Rio Grande do Sul. Vou deixar para segundo o legato número 3, filho do MC. 1 e 3, a minha ordem. Dona Plante, número 7, para o complemento da trifeta. 1 e 3, diferença o 7. Sexto par, 1.600 metros, grama, para produtos de 3 anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Uma vez Flamengo, filho do Verrazano. Estreou com o segundo lugar, tende a melhorar no gramado. É outro bom nome do dia. Vou deixar a Merso, número 3, filho do Hat Trick, como seu principal rival, defensor do estúdio Estelinha. 4 e 3. Mortal After All, número meia dúzia do estúdio Gizé. É o meu complemento de trifeta. 4 e 3, diferença o meia dúzia. Sétimo par, 1.100 metros, Aria pela variante, para produtos de 5 anos até 2 vitórias. 6 até 3. 7 anos até 4 conquistas no Rio ou em São Paulo. Ícone Júnior, número 1, pelas últimas apresentações que fez. Sairá vitorioso da raia, tem retrospecto para isso. Número 8, Dignos Prior. Na condução do Apaio, vem o meu escolhido para segundo. 1 e 8. Cuidado ainda com Errat Summer. Número 9, um pensionista do Marco Aurélio. 1 e 8, diferença o 9. Oitavo par, 1.200 metros, grama, para produtos de 4 anos e mais idade, sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Número 9, número 3, do estúdio Lobão de Pelotas. Pelas apresentações que fez no Cristal e pela sua estreia na Gávea, quando foi quinto colocado, tende a sair vitorioso da raia. Vou com ele, deixando o marketing número 1, uma pule mais alta. Pegou uma boa baliza para quem é veloz. Eu vou deixá-lo para a composição da exata 3 e 1. Cuidado ainda com o Espírito Santo, meia dúzia, um filho do cóler. 3 e 1, diferença o meia. Para fechar a reunião, o nono par, 1.400 metros, grama, para produtos de 5 anos até 2 vitórias, 6 até 3, 7 anos até 4 conquistas do Rio ou em São Paulo. Campelipe 2, do estúdio Sion, tem boas apresentações recentes e estará na briga pela vitória, certamente. Deixei o coração de leão, número meia dúzia, que vem de duas vitórias consecutivas. Como seu maior adversário, 2 e meia dúzia. A minha ordem, essa dupla é melhor que qualquer uma das pontas. Dos demais, cuidado principalmente com o Picabia, número 7 do estúdio Versiani. 2 e meia dúzia, diferença o 7. Neste momento encerramos as marcações em vídeo para a reunião de domingo 2 de julho de 2023 no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no TurfOnline.com, TurfOnline.com.br e também nas nossas plataformas. Facebook.com.br TurfOnline Youtube.com.br TurfOnline1 Inscreva-se no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no youtube.com.br TurfOnline1 Temos ainda instagram.com.br TurfOnline1 Com atualizações constantes. A todos muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima! Tchau!